Música Homem é preso suspeito de participação em sequestro de empresário Mulher é presa por deixar filhos sozinho em casa para ir à vaquejada Hospital do Amor é inaugurado em Campina Grande E ainda, Karate auxilia no tratamento contra a asma Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, Borborema Notícias começa agora Olá, boa noite A gente abre a edição de hoje mostrando que a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos Prendeu um homem suspeito de participação no sequestro de um empresário aqui em Campina Grande Durante a operação, várias armas e munições foram apreendidas com o preso Todo esse arsenal foi apreendido com um homem de 36 anos de idade, ex-policial Suspeito de participar do sequestro de um empresário avicultor de 63 anos de idade Ocorrido na noite de 8 de setembro no bairro Santo Antônio, em Campina Grande A polícia também apreendeu este carro Os sequestradores teriam pedido um resgate de 50 milhões de reais, que não foi pago Porém, a polícia não confirmou Mais informações de bastidores são de que os sequestradores teriam conseguido cerca de 500 mil reais A delegada Elizabeth Beckman explicou todo o caso Esse sequestro foi dado conhecimento à esfera policial no dia 9 Porém, ele aconteceu no dia 8, por volta das 19 horas Essa investigação iniciou pela Delegacia de Roubos e Furtos Porém, teve o apoio do Centro Integrado, da 12ª Seleccional de Esperança Também no Núcleo de Inteligência da Polícia Civil E foi possível analisar as imagens do momento do fato E foi observado que essa vítima, esse empresário de 62 anos Ele é abordado quando ele chega em seu veículo, em um terreno, no bairro Santo Antônio Chega um veículo Jeep Renegade com quatro indivíduos, faz a abordagem E foi possível observar também pelas imagens Que junto a esse Jeep estaria também dando apoio a um veículo ágil de cor vermelha Que foi a partir desse ágil que toda a investigação começou a acontecer Uma vez que o Jeep estava com a placa clonada e o ágil estava registrado em nome de um cidadão De 36 anos, aqui da cidade de Campina Grande Que, por sinal, já foi alvo da Polícia Federal o ano passado Tendo sido preso por organização criminosa, por tráfico de drogas e vendas de armas de fogo de forma ilegal Foi representado pela prisão preventiva e busca na residência desse cidadão E no dia de ontem foi efetuado o cumprimento desse mandado Assim como foi apreendido todo esse material de armamento e munições e acessórios na casa dele Uma vez que ele já estava com o direito de portar essas armas, de ter essas armas caçado Esse sequestro em si, a família, os familiares da vítima Que passou cerca de 20 horas na mão dos criminosos Receberam alguns vídeos dele em cativeiro com armas em sua cabeça E os bandidos exigiam o pagamento de 50 milhões de reais Como a família não teria esse valor para efetuar o pagamento Ainda assim, efetuou dois pagamentos de um valor expressivo E a partir de então, os criminosos liberaram a vítima Para que a família tivesse o conhecimento de que ela estaria bem Apesar de algumas lesões em seu corpo Mas que teria dado um prazo para que a família pudesse levantar o valor final E ainda assim, os familiares continuaram recebendo ameaças Em razão do envolvimento da polícia, que seria uma das condições dos criminosos A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira Aqui em Campina Grande, a Operação Smoke Que tem como objetivo reprimir a comercialização de cigarros eletrônicos pela internet Conhecido popularmente como Veps Dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Quarta Vara Federal Foram cumpridos em um ponto comercial e em uma residência no bairro do Cruzeiro No cumprimento das medidas, o proprietário foi preso em flagrante pelo crime de contrabando Foram apreendidas várias unidades de cigarro eletrônico Lembrando que a venda desses produtos continua proibida no país desde abril deste ano Além disso, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e munições O preso tem registro de colecionador, atirador, desportivo e caçador Os investigados responderão pelo crime de contrabando E se condenados, podem sofrer pena de até 5 anos de reclusão A Polícia Federal apreendeu vários produtos falsificados Com um homem no aeroporto João Soassuna, aqui em Campina Grande De acordo com a Polícia Federal, a carga apreendida seria destinada Ao abastecimento de comércio ilegal de produtos falsificados Essa ação da Polícia Federal aconteceu na madrugada do sábado Aqui no aeroporto de Campina Grande A Polícia apreendeu muitos materiais falsificados Na verdade, produtos de vestuário falsificados Que de acordo com a própria Polícia Vem do Rio de Janeiro com esse homem de 41 anos de idade Muitas peças de roupas, de marcas internacionais falsificadas Foram apreendidas com esse homem Que, em princípio, ele vai responder por contrabando E provavelmente por outros delitos A Polícia Federal informou também Que, como eu disse, o material veio do Rio de Janeiro E a mercadoria abasteceria o comércio de produtos falsificados Aqui em Campina Grande Além dos danos econômicos à venda de produtos falsificados Configura crime previsto no Código Penal brasileiro Alerta também a Polícia Federal O grupo de polícia aeroportuária da Polícia Federal Aqui na Paraíba Desde sua implantação Tem intensificado a atuação nos aeroportos do Estado Justamente para coibir esse tipo de situação Como também o tráfico de droga Portanto, aí, esse homem que foi preso aqui em Campina Grande Se disse empresário e tem 41 anos de idade Uma mulher foi presa em flagrante Na cidade de Damião, aqui na Paraíba Ela deixou dois filhos em casa e foi para a vaquejada Uma das crianças tem necessidades especiais O delegado Décio Souza efetuou a prisão dessa mulher E falou sobre o caso Uma lamentável ocorrência acaba de aportar nessa decor Oriundo da cidade de Damião Quando foi presa em flagrante delito Uma mãe por abandono de capaz Abandou quatro filhos dentro de uma casa Deixou os filhos lá Passando fome e sede E foi cultir uma vaquejada Biritar onde passou a noite toda Os vizinhos ouviram os lamentos e os gritos Pedindo isso ao bom das crianças Acionaram o conselho do talaxe Foi sua vez Acionou a polícia militar Estiveram lá no padrão 11 horas do dia Encontraram ela ainda lá Militando Os meninos só não morreram Informeceram que os vizinhos rodaram Pela pressa da janela lá Bulaça E agora a gente fala de eleições 2024 A TV Borborema recebeu hoje O quinto entrevistado da rodada de sabatinas Que está sendo realizada no programa Hora do Povo O candidato Johnny Bezerra do PSB Esteve com a apresentadora Calilca Volha E durante 20 minutos Respondeu questões ligadas a temas sorteados Entre eles Saúde, educação, mobilidade urbana, emprego e renda Infraestrutura, turismo e desenvolvimento humano O candidato falou da oportunidade do espaço Para que os eleitores conheçam um pouco mais de suas propostas É um espaço muito importante Para todos os candidatos expor suas propostas Debater sobre Campina Grande Fortalece o debate democrático O processo da democracia É importante Parabenizar a TV Borborema Todo o sistema, a opinião Por estar proporcionando a nós Todos os candidatos Uma oportunidade de estar falando Mais uma vez Com o telespectador Com o ouvinte e o eleitor Que vai estar formulando aí o seu voto Até o dia 6 de outubro Então tenho certeza que a gente conseguiu Expor um pouco das nossas propostas Que vai fortalecer ainda mais Esse processo de construção do voto Para os campinenses E agora tem prestação de serviço Porque o Procon Estadual Está realizando mais um mutirão De renegociação de dívidas Aqui em Campina Grande Durante o evento Que segue até a próxima sexta-feira Estão sendo oferecidos Uma série de serviços no local Este é o 84º mutirão De renegociação de dívidas Do Procon O evento começa nesta segunda-feira E segue até a próxima sexta Aqui em Campina Grande E é realizado na Faculdade De Direito Nas proximidades do ISEA Na rua Salvino Figueiredo Número 172 Centro de Campina Grande Quem está ao nosso lado É Leonice Belmond Coordenadora do Procon Aqui na Rainha da Borborema E é ela quem vai explicar para a gente Leonice, que tipos de dívidas São renegociadas em um evento como esse? Os consumidores que realmente reconhecem Que tem seus débitos Então estamos com parceria Com todos os bancos Todas as financeiras Cartões de crédito Estamos também com Cajepa Energiza TV por assinatura Telefonia Estamos também com a parceria do CDL O consumidor já realiza a sua pesquisa E identifica realmente Qual a empresa que ele tem débito Para renegociar Estamos também com o Senac A parceria do Senac Que está realizando corte de cabelo Massagem Esmaltação Ou seja, você consumidor Que reconhece que tem seus débitos E tem interesse de fazer sua renegociação Hoje é uma ótima oportunidade Até porque Você volta a ser reinserido Novamente no comércio Limpa seu nome Tira seu nome do SPC e Serasa Isso aí é bom para o comércio É bom para o consumidor Ele volta a estar ativo no mercado Ele volta a estar ativo no mercado E fazer suas compras Até porque está chegando final de ano Esse evento segue até a sexta-feira Até a sexta-feira Acontece em qual horário aqui? De 8 até as 16h30 Quem vem para cá? Qual é a documentação que se torna indispensável Em uma situação como essa? RG, CPF, comprovante de residência Se tem alguma fatura de cartão de crédito É bom também trazer Para a gente identificar Se for conta bancária É bom também Se não tiver também não tem problema Porque através da pesquisa É identificado o débito A empresa que tem o débito E também o número do contrato Essa renegociação A partir do momento que ela é feita O consumidor que está em dívida Ele consegue fazer esse pagamento De maneira parcelada também A depender da empresa? Sim, a empresa É relativo Depende de cada empresa Mas geralmente O débito quanto mais antigo Maior é o desconto E também a Cajepa Divida tem 48 vezes também E os bancos Relativo Também temos desconto Através dos bancos Como eu falei O débito quanto maior O débito mais antigo Maior o desconto Ok, Leonice Muito obrigado Pelas suas informações Lembrando que o mutirão Segue até a próxima sexta-feira Então você que tem algum tipo de dívida Cajepa, Energiza Bancos TV por assinatura Enfim Dê uma passadinha aqui Trazendo sua documentação pessoal Seu comprovante de residência Aqui no departamento de direito Da Universidade Estadual da Paraíba No centro de Campina Grande Bem pertinho do Ize Estamos na rua Salvino Figueiredo Número 172 É uma excelente oportunidade De você renegociar a sua dívida E ser reinserido Nesse mercado financeiro Como a Leonice explicou pra gente Fim do ano está chegando Muita gente quer fazer aquelas compras Uma reforma em casa Enfim É uma oportunidade De você ter de volta Acesso a esse crédito Que se torna tão importante Em uma situação como essa E foi inaugurado na manhã de hoje Em Campina Grande O Hospital de Amor E também o Centro Materno Infantil Que funcionarão de maneira gratuita A toda a população do município A inauguração dos dois serviços Aconteceu na manhã desta segunda-feira Juntos O Hospital de Amor de Barretos Unidade Campina Grande E o C+, Centro Materno Infantil De Atenção Integral à Saúde Vão auxiliar na rede de apoio Ao tratamento da mulher e da criança Bem como no tratamento preventivo Contra o câncer Nós vamos comemorar em breve sim Nós vamos comemorar a diminuição Dos índices de câncer De mama e câncer de útero Na cidade de Campina Grande Como onde já foi esse equipamento instalado As pessoas comemoram E Campina Grande Na Paraíba, no Nordeste Terá agora esse direito De também comemorar a redução dos índices E acompanhamento e controle Dos casos identificados aqui pelo hospital Os atendimentos começaram nesta segunda-feira E até a próxima sexta Devem estar funcionando em sua plena capacidade Que é de até 300 atendimentos por dia Em cada uma das unidades Nós temos aqui mamografia Nós temos ultrassonografia Nós temos radiografia Nós temos todos os equipamentos necessários Para identificar o diagnóstico E além dessa rede Que esse hospital tem Que é uma rede intersetorial Ele interliga com Barretos Com a Alemanha Com todos os outros Para formatação do diagnóstico Então esse equipamento é muito válido Os serviços geraram 150 empregos diretos O senador veneziano Vital do Rego Participou da inauguração E falou da importância dos serviços Para Campina Grande Ele foi um dos responsáveis Pela instalação do Hospital de Amor Na Rainha da Borborema Um momento de alegrias De verdadeiras emoções Porque os senhores haverão A partir do pleno funcionamento Dessa unidade do Hospital de Amor em Campina O quanto aquilo que nós dizíamos Dessa importância Dessa conquista Em especial e notadamente Para a saúde pública da mulher campinense E das mulheres residentes Em municípios mais próximos A Campina Grande Eu estou felicíssimo Não poderia se não ser esse sentimento Ao lado da senadora Nilda Porque aqui nesse hospital Está o trabalho coletivo Dos dois mandatos Como também da importância Meu estimado amigo e irmão Nosso diretor doutor Rafael Meu secretário amigo Do peito Carlos Dunga A participação do senador Davi Alcolumbre Que foi responsável Para que nós pudéssemos Ter a interlocução Com o doutor Henrique Prata Com a direção do Hospital de Barreto Fazendo com que Aquilo que há dois anos Era uma expectativa Era um desejo Um sonho De trazer para Campina E demais outros municípios Se tornasse realidade A seguir Comerciários aproveitam o feriado Com muita animação e piscina E ainda saiba Quais são os benefícios do Karatê Para o corpo humano Estamos de volta E hoje o comércio não abriu as portas É que nessa segunda-feira Tem celebração ao dia do comerciário Os trabalhadores aproveitaram Um dia de folga Na unidade do Sesc Aço de Velho Teve muita música Piscina Torneio de sinuca E a final Da tradicional Copa dos Comerciários Um dia especial Para os trabalhadores Fundamentais Em um dos setores Mais importantes Da economia do nosso país E claro De Campina Grande E agora A gente vai falar De esporte Você já ouviu falar Que Karatê é bom Para respiração? Pois é Tem gente Que vem até largando A famosa bombinha Depois que começou A praticar o esporte Pode parecer estranho Mas foi o Karatê Que libertou Maria Luísa Da bombinha para a asma Antes da prática do Karatê Do Eu sofria muito com a asma Eu não praticava Atividades físicas Então aqui mesmo na escola Quando eu fazia educação física Eu parava Eu não conseguia Então quando eu entrei no Karatê Do Foi muito bom Me ajudou muito Até porque no Karatê Do A gente trabalha isso No Karatê Do A gente trabalha a força A gente trabalha a respiração Então eu não dava uma volta no pátio Então depois de Karatê Do Eu consegui Eu nunca mais usei bombinha Então depois de Karatê Do Mudou muito Mudou bastante A mudança na vida de Vitor Gabriel Aconteceu da mesma forma Vitor, o que é que mudou Na sua saúde Depois que você começou a praticar o Karatê Do Ah sim Depois que eu comecei a estudar o Karatê Do Mudou muita coisa Desde doenças Que eu comecei a ter menos E também eu comecei a respirar melhor Até porque a asma Literalmente sumiu do meu corpo E atrapalhava muito Você não conseguia treinar direito Atrapalhava muito É tipo Eu dava Por exemplo Uma volta na quadra Eu já estava cansado Eu conseguia fazer muita pouca coisa A bombinha era a sua companheira Exatamente Estava sempre ao meu lado Hoje ela já não faz mais parte da sua vida Muito difícil usar ela Hoje eles treinam normalmente E sem cansar É que o Karatê além de trabalhar outras questões Também trabalha a respiração Dentro da arte marcial do Karatê Do Nós trabalhamos três pilares Xing, Tai Mente, corpo e espírito Dentro da ciência acadêmica da saúde Saúde mental, física e social Karatê Do é um instrumento de formação e conduta social Uma condução e condição de vida Através do estudo marcial filosófico Através da prática do Karatê Do Nós trabalhamos esses valores Dormir cedo Alimentação Trabalho em equipe Disciplina Que é o do do Karatê Do Enfim Com certeza absoluta O Karatê Do Ele é uma ferramenta transformadora E aí Como os meninos explicaram Como trabalha muito essa questão da respiração Isso fez com que eles hoje não precisem mais usar bombinha Verdade O Haratandem Inbu, Ki e Kyo Que é a parte da respiração Como são exercícios aeróbios, anaeróbios, exométricos Que a gente chama de Kyoongata Comitê até a parte de Kenka Luta Exige-se bem do aluno Que ele tente o máximo possível dar o seu melhor A gente chama-se até Gamma Desistir não é uma opção Ou Gambat Kudasai Dê o seu melhor em tudo que faça Ou seja, coloque o do do Karatê Do Em tudo que faça E aí que estará beleza Ou seja, a disciplina é liberdade Seja disciplinado hoje E futuramente seja livre A prática, além de melhorar a saúde dos atletas Tem formado alunos mais disciplinados Dentro de sala de aula E é um importante instrumento de inclusão social Um exemplo disso é Guilherme Ele é portador do transtorno do espectro autista E na prática do Karatê Já conquistou a melhoria da postura Quando eu entrei aqui Desde quando eu estava fazendo Karatê Do Aí isso é bom para mim Para ajeitar a minha postura Porque a minha postura Era uma prancha para mim Porque eu tinha autismo E eu tive problema do corpo Mas isso me ensinou tanto Que eu chorei tanto de alegria Por causa de ajeitar a postura Eu vejo a parte social Que o Karatê Do trata De uma forma até singular Porque a gente sempre fala do Kaizen Mudar para melhor Hoje melhor que ontem Amanhã melhor que hoje Um Karateca não conhece a palavra impossível Para um Karateca a palavra impossível É uma palavra grande Que pessoas menores tentam colocar na nossa vida Para tentar nos diminuir Então assim É o progresso marcial Todos os dias a gente vem A gente chama Itigo Itie Todo momento é precioso Então a gente vem estudar Karatê Do E a gente dá o nosso máximo O melhor Então para a gente é muito gratificante Doraventa eu espero que eles continuem Estudando, praticando e aperfeiçoando O Karatê Do como uma condição de vida E na escola onde estudam O CA e Dr. Elpídio de Almeida Na Ramadinha O desempenho e concentração dos alunos Também está muito melhor Com tantos benefícios Maria Luísa e Vitor Pretendem levar o Karatê Como estilo de vida Para sempre Você não imaginava Desse estudo Que ia mudar na sua vida Não imaginava Não imaginava Mudou muita coisa Quando entrei no Karatê Do Muita coisa na minha vida E eu sou muito feliz agora Você atribui isso ao Karatê Do Isso Com certeza Atribui isso ao Karatê Do Já que Eu comecei a ter mais força Alcançar menos Porque Por conta da imunidade Que começou a subir também O Borborema Notícias de hoje Vai ficando por aqui Você assiste agora O SBT Brasil Amanhã A gente volta a se ver Tchau, tchau O SBT Brasil Tchau Legenda Adriana Zanotto